E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar E ainda também te convence Mas eu acho que o trap mesmo, inclusive, é como os americanos se comunicam comigo O trap é só a casa-bomba O trap é o barraco, é o tráfico, entende? Porque o canto mesmo é rap Claro que deu uma modernizada nos últimos anos É, mas é rap O gênero é rap, não é trap, entendeu? Então eu acho que eu comecei pelo rap É porque quando a gente fala de rap, a gente lembra do boom-pep O negócio do boom-boom O negócio mais gangueiro e tal Mas eu também tenho essa Eu compartilho com essa mesma opinião sua Ah, tanto que eu trocando ideia com o Ken Lá de Atlanta, uma vez eu Ah, rapaz, blá, 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 trap music Trap music? Não existe Não existe pros caras Trap é o barraco onde os caras Cozinha, aparato, você entendeu? Uhum A casa-bomba aqui ou o tráfico, não sei Pode o que é Por isso que eu costumo chamar de rap, né? Mas hoje qualquer tipo Qualquer rap assim que tem uma batida mais moderna Um autotune, eles já consideram como trap? Talvez a grande mídia, não sei Mas eu costumo chamar de rap Eu costumo chamar de rap Você levanta muito a bandeira, né? Que é rap, né? É rap, porque é É rap É, é rap, né? Tem os seus subgêneros e tal Como, né? Você disse o boom-bap E como tinha o dirty salt Que evoluiu e virou essas paradas mais pesadas Que chamam de trap Mas... Bate-cabeça na época Também, também Aliás, mano Eu vi vocês conversando sobre baile Aqui no podcast do Eddie Rock, mano Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Você que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial com dois O Se você quer divulgar o seu trabalho O seu som Sua marca Só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu! Tchau!